Você conhece os pontos turísticos de Governador Valadares? Ah, é uma pergunta. A Prefeitura, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, criou um movimento para incentivar a divulgação desses locais e assim, atrair cada vez mais visitantes para a cidade. A reportagem vai contar sobre isso. Pode balançar. O Centro de Informações de Evesite orienta os visitantes e moradores de Valadares a acompanhar a agenda de visitas aos variados pontos para o cidadão turistar a cidade. A nossa cidade é privilegiada por Deus. A gente mora num lugar extremamente bonito, que tem uma série de atrativos naturais, atrativos públicos e atrativos particulares, que fazem com que o nosso município tenha vários atrativos pontos turísticos. Nós estamos aqui em um deles, que é essa região aqui da Feira da Paz, o DEC Viva Valadares, onde a gente tem uma vista sensacional da Bituruna, que é o nosso maior ponto turístico, que faz a nossa cidade ser a capital mundial do voo livre. Mas nós temos as nossas lagoas, Lagoa do Pé, Lagoa Santo, Lagoa do Castanheira. Nós temos as igrejas, a primeira igreja presteriana, a catedral, o santuário de Santa Rita. Nós temos as cachoeiras que ficam na nossa zona rural, as nossas praças, bares e restaurantes, boates, que são referências na nossa região. Então é uma cidade de muitos pontos turísticos. Estabelecido o roteiro, esta família foi ao DEC para tirar fotos no espaço do letreiro Viva Valadares. E aproveitar o dia livre. É muito importante porque nós temos uma vida muito corrida e às vezes nós tiramos um tempo, e esse tempo é especial, é um tempo de qualidade que a gente dá para a família e da gente. Então estar sempre junto com quem nós amamos é muito importante. De janeiro a novembro de 2022 foram 21.543 viagens aqui do centro de Governador Valadares até o Pico do Ibituruna. E pessoas que quiseram turistar, também pilotos, tiveram a vida facilitada por causa do coletivo. É super essencial, sem esse transporte aqui nós estamos na água. Como é que sobe o Ibituruna? Fica difícil, né? A prefeitura dá uma grande ajuda com isso aí com a gente. Há cinco anos, a linha de ônibus facilitou o acesso ao Pico da Ibituruna, com saídas do DEC Viva Valadares às 8h30 da manhã e 2h da tarde. E descidas ao meio-dia e 5h da tarde. A passagem custa R$ 6,45 em dinheiro. A gente tem trabalhado nesse sentido, de fazer com que o valadarense se aproprie ainda mais e dê um sábado, ou dê um domingo, ou um feriado qualquer, ele possa unir a família e falar assim, hoje nós vamos turistar pela nossa cidade, pelo local que a gente vive. A gente vai subir a Ibituruna, ou a gente vai ao parque municipal, ou a gente vai conhecer as lagoas, os restaurantes que nós temos em torno das lagoas da cidade, né? Os circuitos gastronômicos, ou passear a pé pela charmosa Ilha dos Araújos, e assim aproveitar das belezas que a nossa cidade oferece. O movimento incentiva o lazer e o turismo, com o objetivo de despertar no morador o sentimento de familiaridade com os monumentos paisagísticos e culturais de GV. A nossa população, conhecendo e se apropriando deles, possa fazer com que essa notícia chegue para as pessoas de fora, para que mais pessoas queiram vir conhecer o nosso município. Para isso a gente lançou o site Viva Valadares, que é o viva.valadares.mg.gov.br, onde lá as pessoas, os nossos turistas e a nossa população, podem conhecer todos os pontos turísticos que a nossa cidade tem. Tem um viciado que vai toda semana a Ibituruna na Monier, né? Vai gostar de subir Ibituruna lá na China. Mas lá é muito bonito, né? Muito bonito, legal a iniciativa aí, divulgar os pontos turísticos de Valadares, né? É, isso é importante. E continuar cuidando da cidade, né, gente? Porque as coisas precisam andar juntas, né? Continuar cuidando de outras áreas da cidade. E divulgando as áreas que são belas. É, isso faz parte.